Nossa, que é isso? E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui novamente com essa cara branquela E galera, vamos assistir mais um videozinho aqui extremamente da hora E seguinte galera, o vídeo de quinta-feira, vídeo de ontem, hoje é sexta-feira Que é esse vídeo aqui, talvez você tenha assistido ele hoje ou vai assistir ele hoje Bom galera, o que acontece? Muitos desses vídeos que eu assisto aqui, ele tem o som natural dele, ou seja Os caras lá da gringa colocam um fundo, uma música no fundo, normalmente uma trilha sonora Sei lá, como é que se diz isso aí E simplesmente no meu canal, não sei se no canal dele pega, mas no meu Eu tomo direitos autorais, cara Eu tomei direitos autorais nesse vídeo que eu mostrei pra vocês E o que acontece? Quando isso acontece, você perde toda a monetização desse vídeo Então toda a monetização vai pro cara que, da música lá que recebeu os direitos autorais E quando eu vi isso, o vídeo já tava com 17 mil visualizações, cara 17 mil E eu não quis tirar o vídeo, mas houve a opção de remover a música Acho que era 30 segundos que foi detectado Enfim, eu coloquei pra remover E de manhã, eu percebi que o YouTube quando removeu a música Ele bugou o meu vídeo Ele bugou o meu vídeo Muita gente vai assistir E até deixar um comentário embaixo Vai falar Poxa Dinata, ficou mal editado Ficou zoado Enfim, o YouTube bugou o meu vídeo Porque depois eu olhei no rascunho da edição Que eu sempre salvo no PC Tava simplesmente Normalzinho Então pra isso não acontecer, galera Eu vou abaixar bem o som do jogo Ou melhor, vou abaixar bem o som do vídeo original Sempre ele fica na descrição Se você quiser ver com o áudio original É só você clicar lá E assistir o vídeo Beleza? Então me desculpa Mil desculpas Eu peço aqui Não tem como eu tirar o vídeo, cara Infelizmente o YouTube pegou Essa parte que ele removeu a música Ele pegou o áudio do início E colocou, né? Meu Deus, ficou Estão 4 minutos assim, véi 4 minutos Ele bugou o meu vídeo Paciência Bom, galera Vamos clicar aqui Que vocês querem ver Essa maravilha Esses vídeos legais Que a gente dá risada Bom, tá precisando de dinheiro Joga GTAzinho online Joga no PC ShakeMods Pacote de até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão Ou pagar no boleto Se efetuar a compra Aprovando Você recebe o WhatsApp Do garoto Do rapaz E ele vai editar a sua conta Beleza? Então bora assistir esse vídeo Bora lá, hein? Vídeozinho do Prestige Clips Caraca, mano Como assim, véi? What the fuck you Baby Beats Olha, essas musiquinhas, ó Que eu tô ouvindo aqui Elas dão direitos autorais, véi Só que no vídeo dos caras Não pega, mano Só pega no meu Eu não entendo isso Nossa Que isso Que isso, cara Tá parecendo aquela Aquela cidade da Europa Lá que os Lá você entra na frente Dos carros, mano Olha que bizarro, mano Olha isso Headshot Tá ligado? Ou tipo Surprise Ah, hippie Bambi Quase foi rebaixada Opa Falei nada Não foi Olha isso, cara Cop life Cop life Não, isso aí Não, é normal Isso aí acontece Aconteceu comigo Um milhão de vezes Não, mas isso aí não Isso aí era pra ter passado dentro Caraca, ficou da hora Mano, o Prestige Clips É insano Aí, caçando Pokémon Tem um Pokémon Tem um Pokémon É Foi na época do Mano Os clipes dele é muito bom, velho É muito bom Não é à toa que é o maior canal, né Ih, rapaz Sai, sai, sai Ai, matou Vai explodir Não Sai Ai O destino do cara já tava cravado Já Faleceu Caraca, moleque Dó O bom do Prestige Clips Que ele coloca um 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 Caraca, moleque Parece que foi tudo Programado, mano Que isso, cara Vai subir com o carro Não Não, sério Véi Que isso, cara Passou Caraca Que que foi isso, véi Ah, mas morreu Que isso, cara Doido de ver essa moto Caraca Aquela missão do Trevor Nossa, o cara veio muito Hum, vai cair nele Vai cair nele Ah, bem na hora, véi Bem na hora que ele atirar Olha isso Cara, GTA É magnífico As coisas que acontecem, véi É o tipo Você não iria acreditar Se estivesse gravando Que isso Vai ser da hora Vai ser da hora Oh Caraca Era online isso Era online Nenhum dos caras Arrumou tanto Carro guinche, véi Caraca Que da hora Que da hora Aonde Onde os caras Arrumou tanto Carro guinche, mano Ó Os vídeos dele Ia tá até com Menos som Provavelmente Ia pra pegar Direito Ué Não, não, não Não, não Eu não tinha entendido Isso aqui, véi Sério Eu não tinha entendido Eu não tinha Não, não Peraí Isso aqui eu não tinha Entendido, ó Não tinha entendido Isso aqui Isso, o cara morreu Certo Aí renasceu Renasceu Morreu Maluco Só faltou Cair em cima dele, véi Vai, vai, vai Vai, vai Perfeito, perfeito Boa, moleque Que isso O NPC Ele se matou, véi Faltou Furufu Nossa God, God God Faltou Furufu Vai explodir Vai explodir Que isso, cara Mano Que isso Olha Olha Véi Véi Tem coisa que só acontece no GTA, véi Sai Sai, sai Sai, 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 sai 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 Nossa, ainda vai acertar o cara Nossa, que foi isso Caraca, vem de onde esse avião Caraca, aquele acidente aéreo aí, véi Nossa Olha o cara Que é esse carro no banco, véi Tugue live Tugue live Tugue live Só falei Tugue Tugue live Tugue live Sei lá, véi Que isso Uma mulher Tira Manda Nossa Nossa Caraca O cara cagou na calça, véi Que isso, cara Como é que explodiu O GTA é demais, mano O GTA é demais E o cara Não vai levantar, não? Ué, 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 ué Olha lá O cara subiu Olha o NPC, cara Mano, pra essas coisas acontecerem Você tem que ficar O dia inteiro no jogo, véi A moral Olha lá, olha lá Olha o NPC, cara Ué Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ai, cacete Vai, vai, vai Vai pegar Vai, vai pegar Vai guixar Vai guixar Eu não sabia que dava pra guixar a moto O que é isso, cara? Vai, entra, entra, entra Ué, 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 ué Os vídeos dele é muito bom, mano Morreu, morreu, morreu E aí? Não, 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 não O cara soltou Ah, o avião vai... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá O avião que bateu lá Pegou no cara embaixo, véi Olha lá Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E dado risada Os vídeos do Prestige É muito bom, mano Enfim Bom, mais uma vez Desculpa pelo último vídeo E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado Eu vou assistir Até uma próxima E foi